Salve, salve galerinha, PES 2017, tá na área, caiu, é pênalti aqui no canal MostraBC10 Vamos mostrar aqui o empresário especial de Gentes do Barcelona Tá bem difícil de tirar aqui, né? Ó, tem dois, tem um dos Barcelona e tem esse Summerstar Signings Vamos tirar esse aqui primeiro Depois nós vamos para o outro, do Legends Rapaz, bola preta ali, volta lá VJonsen, não sei quem que é não, até que é bonzinho o cara Agora vamos lá Tem que estar aqui uma das lendas aí, eu criei um especial aí, não vou mentir não Eu criei um Ronaldinho Gaúcho Gonçalo Guedes O ruim é isso, eu vi muito jogador junto, tinha que vir só os caras ali, né? Só as lendas, né? Vou tentar mais uma aqui Bom, vamos tentar mais uma, depois a gente vai no desafio online Pra ver se Se sai alguém, né? Tá difícil, hein, galera Tá difícil Vamos ver um dourado agora, né? Menos mal Lorenzi Vou dar mais uma, né? Quem sabe Mais um bola dourada Joaquim Esse é legenda já, porque ele já tem 35 anos É, é isso aí, galera Quem puder dá aquele like lá, aquela força aí pro canal Adiciona aí pra gente tá jogando junto O canal Mostra BC10, tá certo? E depois eu vou dar a Copa Desafio Online pra ver se consegue ser só os caras lá Pra ver se tiram daquelas feras lá É isso aí Fica com Deus Até o próximo vídeo aí É nóis, tamo junto Valeu, galera Fui Tchau, tchau 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 Tchau